E por aqui o Agricultura BR fala agora sobre trigo. Você vai conferir conosco agora como que a consultoria internacional Stratage Grants ela trouxe mais uma redução para a expectativa de exportação de trigo da União Europeia. Agora reduz para pouco mais de 21 milhões de toneladas o grão a ser exportado pelos europeus. Veja conosco agora como é que ficou esse cenário desenhado por essa empresa de consultoria. Temporada 17-18 com 21 milhões e 400 mil toneladas na estimativa de exportação. É importante lembrar que mês passado ela era maior, ela tinha uma estimativa de quase 24 milhões de toneladas e comparado com a 16-17 também tem a mesma diferença, já que a 16-17 teve uma exportação da União Europeia na ordem de 24 milhões e 100 mil toneladas de trigo pelos países que compõem o bloco europeu.